Música Galera do céu, eu tô muito puto aqui, viu? Hum, eu tô com a TPM do satanás agora aqui Eu tô invocado mesmo Eu tô invocado, cara, invocado Pensando um bicho nervoso que eu tô agora Não, mas é sério mesmo, galera, não é resenha, não Tô muito puto Mano, tá vendo que tá chovendo Olha, olha, eu vou dizer uma coisa a você, motorista Das quatro rodinhas aí Vocês reclamam porque os motoqueiros, motoboy, motos não sei o quê Vocês reclamam que a gente quebra retrovisor de vocês Porque a gente faz vandalismo com vocês Mano, é pra quebrar mesmo É pra quebrar mesmo, sabe por quê? Bicho, eu acabei de parar agora num sinal de trânsito E tá chovendo, véi, tá chovendo Uma poça de água Uma poçona d'água, né? Aí o animal das trevas Tá lá dentro do carro, todo enxutinho Bonitinho Mano, o cara passa na poça Gente, precisa, gente Passar acelerando rápido pra molhar o cara Não precisa, poxa Não precisa, mano Pô, tem uma poça aqui, ó Essas pocinhas aqui Alivia, mano Primeiro Não é pra andar ligeiro Pronto, tá? Começa por aí Não é pra andar ligeiro Aí o cara Meu amigo Olha, eu fico furioso demais com essas coisas Meu irmão, isso é muito chato, pô Aí depois fica sem retrovisor Fica com arranhão no carro Aí fica e desce do carro Todo cheio de razão Todo com raivinha É, pô, vocês são muito foda Mano, eu não precisava, não Eu tomei um banho agora Eu tomei um banho O cara passou de mal De mal mesmo Passou e dando água em mim Tá lá uma poça de água, cara O cara não sabia passar devagar, mano Não precisa de correr, não Tá chovendo, mano Oxe, que negócio chato O cara na chuva, porra Não faz sentido isso, não O ser humano realmente tem gente que merece Tem gente que merece Não tem ponto de correr isso, não Galera, na moral, vocês que andam de carro Vocês que andam de carro Olha, vocês respeitem mais O motociclista Ou o motoqueiro Ou o moto O dois pneus O dois pneus Respeitem mais os dois pneus Porque, mano, ali é o seguinte Ali o cara pode cair É uma vida em cima de duas rodas Então comprei um carro Então me deu o dinheiro pra comprar um carro, caceta Pronto Amigo, raio Respeita, porra Aí termina aí Vidro quebrado Carro arranhado Pneu furado Retrovisor arrancado Aí fica com raiva Aí fica com raiva Porque os caras arrancaram Os caras arrancaram com... Porque tinha que arrancar mesmo Isso não se faz não, pô Isso é chato Não se faz não Precisava, pô Amor de Deus Isso não é legal não Sério mesmo Isso não é legal não Parem com isso, viu Parem com isso Vê o carinha de moto ali Poça d'água Fazer uma pegadinha com esse cara Não vá nessa não Não vá nessa Porque você pode pegar um cara aí armado Ah é, pegadinha? Pera aí Dá a volta Vai atrás de você E estoura seus miolos aí Dentro do seu carro mesmo Se ligue Tem muita gente de cabeça fria Mas também tem muito motoboy aí De cabeça quente E anda armado Eu vou logo avisando Tem muitos Tá? Cuidado, né? Não é todo mundo que se deve estar Tirando chifra, não Sacanagem, pô Isso é sacanagem As brincadeiras ré de mal gosto Eu não sei se isso é brincadeira Ou se foi realmente pra... Pra ruindade, hein? Deve ter sido ruindade isso aí Mano, água suja, pô Essa água de chão, mano Choveu Aí sai Sai limpando, entendeu? Essa água suja Aí o cara vai Vai dar um banho nesse palhaço Porque tá de moto Ah, porque achou ruim Foi, achou feio minha moto Não tem um Aí ficou puto de ódio O ser humano já tem essas coisas já Não tem Aí Sei lá Não sei Danada É isso? Oxi, meu irmão Eu só gravei esse vídeo pra você Porque Eu não ia gravar mais não Mas Eu fiquei injuriadozinho Viu com esse negócio? Negócio sem noção da bexiga Existe isso não, pô Os caras tudo no iFood aí Trabalhando Sabe? Claro Os caras tão Tão vestidos, né? Com capa Mas mesmo assim, meu irmão Eu tô ligado que a galera Não respeita não A galera Bota pra rumbar mesmo Motociclista Ou motoqueiro Ou seja lá o que De duas rodas Os caras botam pra atorar Não tão nem aí Isso não é assim que funciona não Vamos devagar, pô Mais respeito Pelo amor de Deus Não sei não, viu? É triste, viu? É triste Muito triste Porque, bicho Tem tanta gente aí que reclama É Bateram em mim Quebraram isso Fizeram aquilo Com minha moto E não sei o que E não sei o que Mas, mano Mas, vamos lá Será que não tem uma culpinha aí? Será que tu não fizesse uma gracinha? Né? Será que tu não fizesse? Os caras fazem com razão, pô Faz com razão Não tem É desnecessário, pô Não tem pra que o cara vir Já tá num carro Tá aquecidozinho Né? Tá tudo bonitinho E tal Aí vai e inventa Dar um banho no motociclista Vai dar um banho nesse doido Oxe, bicho Sei não, viu? Sei não Eu assisti um vídeo aí Faz um tempo já Acho que uns 4 ou 5 meses Pra dentro De um cara de carro Passou, tirou onda Quer dizer, o boy tirou onda com o carro Eu não sei Alguém tirou onda com alguém E Lá vai o motociclista Voltar Lá E o motociclista voltou Pra tirar satisfação, né? Chamar de filho disso De filho daquilo Não sei o que Papapapapa Levou bala na coluna Não anda Né? Se ele tiver seguido em frente Ele tem esse safado dessa, sabe? Ele não tem levado bala não Ele tem esse safado Então é bom a gente pensar nessas coisas, sabe? Às vezes é melhor não discutir Pô, deixar Evitar as coisas, pô Entendeu? Esse negocinho, essa brincadeirazinha de passar É Eu vou passar, vamos olhar o cara Essas brincadeiras Meu irmão, isso não é legal Isso não se faz Pode ser que você hoje brinque Faça essa brincadeira com alguém E não aconteça nada E pode ser que Não dê certo, pô Não dê certo, entendeu? Tá errado, mas Fazer o que? É Tô nervoso mesmo Pode ser que você pegue um cara Que como o motoboy pegou o rapazinho do carro lá Estressado Que é, boy, que você quer? Não sei o que, não sei o que Seu filho disse, seu filho Vamos dar uma nole e fogo Pronto Tem que ter cuidado, porque Faz uma arrumação dessa com o motociclista Aí o cara diz Aham, então tá bom Ó, bonitão Segura essa aí Aí pipoca o carro todinho Ou então Volta, quebra o vidro Quebra o retrovisor É, faz as tragédias do mundo Eu Eu, sinceramente Eu Eu tô mais calmo agora Eu tive raiva porque, porra É vírus, é isso, é aquilo, outro Não sei o que Eu penso que não Toma um banho de lama Água suja Tá, merda Mas vou lavar essa moto amanhã Né Não gosto de ficar lavando a raia-busa Não Moto não é pro cara tá lavando direto não Sabe, gente É evitar não sujar Não presta a ficar lavando direto não A não ser que você seja Dono da White Lube Né Aí Ou da WD Aí você Já protege todas as peças Lava, protege de novo Enxuga e pronto Deixa tudo bonitinho Mas se não for Presta a ficar lavando direto não Desgaste aí Ferrugem, essas coisas Nem sempre o cara consegue enxugar tudo Né Se não tiver um jato Aí vem um filho da peste desse aí Dá um banho de lama Pronto Aí vai Agora vamos ter que lavar a maluca A bala doida Vai ter que ser lavada amanhã Todo jeito vai ter que ser lavada amanhã Duas águas agora Uma quando chegar em casa Né Eu acho que eu não vou nem lavar Vou deixar assim mesmo E amanhã que eu vou lavar Pra ter esse grosso Os canos nessa moto vai ficar uma beleza Mas é isso mesmo Ixi Me deu uma Fiquei tagarela agora Eu tenho vontade de ficar falando agora até Negócio chato Eu vi o caminho todinho aqui De boa Os caras respeitando Todo mundo passando assim Comportadinho Bonitinho Aí eu fui da peste lá É porque eu não tava gravando pra você Mas o bicho deu um banho O bicho fez de ruim mesmo Ei Rayabusa Boçalzinho em cima Bombadinho Isso no mínimo tava com a gata dele Dentro do carro A gata olhou pra mim Aí pronto Ele ficou com raivinha Coitadinho o bichinho Aí fez isso Né Sai fora Ô mano Como é que pode? Como é que tem gente assim no mundo? Será? No momento o povo Agora sim Fica sabendo quem tá assistindo Todo mundo já sabe Mas é bom o cara falar Eita Péola Se liga aí Top Já fica sabendo Quem planta o mal Colhe o mal Gente Ele não fica fazendo nada de mal pros outros Vai colher É sério Sem negatividade Por favor Não faça mal a ninguém Não tá por nada não Gente É porque colhe Mais tarde colhe Mais tarde colhe Não adianta Faz o mal hoje pra uma pessoa Daqui a tanto tempo Vai colher Não adianta Não adianta Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Civiczão aqui Top Show de bola mesmo aí Espero que vocês tenham gostado E nós Fui Tchau